Olá, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres. Essa punição mais severa vai valer toda vez que uma mulher for morta por causa de violência doméstica, sexual ou familiar. A lei também inclui esse tipo de crime no Código Penal. O projeto prevê pena de prisão de 12 a 30 anos. Logo após a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista coletiva e falou sobre o pronunciamento à nação feito no último fim de semana e economia e destacou a lei que torna hediondo o assassinato de mulheres. Essa lei é uma lei muito importante. Nós, agora, somos o 16º país da América Latina a ter uma lei específica que protege a mulher quando há casos de morte, assassinato, pelo fato dela ser mulher, seja dentro de casa, seja fora de casa. Isto significa que se transforma em crime hediondo. O crime hediondo é algo importante porque fica claro que aquelas teorias antigas que falavam em defesa da honra e matavam mulher por causa disso, que utilizavam qualquer outra argumentação, não só não vigoram mais no nosso país, mas também transformam o autor do crime em uma pessoa que não terá as reduções tradicionais na sua pena. Portanto, o crime de feminicídio passa a ser um crime hediondo. Além disso, o outro aspecto que eu queria destacar é que hoje aqui estavam presentes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e que o Estado brasileiro assumiu de forma conjunta uma posição clara contra a violência que recai sobre as mulheres. Isso é muito importante. É mais um passo que nós demos iniciando o combate nessa área que foi a Lei Maria da Penha. Agora tem a Lei do Feminicídio. É, eu diria, o segundo pilar nessa caminhada de legislar e garantir que haja no país uma, toda uma estrutura de respaldo à mulher. E também é algo que nós temos de entender como sendo muito importante para a sociedade brasileira. Porque é um combate à intolerância, ao preconceito e à violência. Que essa tríade, intolerância, preconceito e violência, ela é algo que corrói uma sociedade assim como corrói uma família. Você está longa, hein, Tônia? Olha, Tânia, eu acredito que o Brasil tem uma característica que eu julgo muito importante e que todos nós temos de valorizar, que é o fato de que aqui as pessoas podem se manifestar. E tem espaço para isso. E tem direito a isso. Eu sou de uma época que a gente se manifestasse, fizesse alguma coisa, acabava na cadeia, podia ser torturado ou morto. O fato do Brasil evoluir, passar pela Constituinte de 88, passar por processos democráticos e garantir o direito de manifestação é algo absolutamente, eu diria, valorizado por todos nós que chegamos à democracia e temos de conviver com a diferença. O que nós não podemos aceitar é que temos de conviver com a manifestação, o que nós não podemos aceitar é a violência. Qualquer forma de violência nós não podemos aceitar, mas manifestação pacífica, elas são da regra democrática. Presidente, a senhora vai propor uma nova, a senhora vai propor uma nova, um reajuste para a galera nova. Ô, gente, olha, eu acho, eu acho, querido, que aí é outra questão, é a questão do conteúdo. Eu acho que há que caracterizar razões para o impeachment e não o terceiro turno das eleições. O que não é possível no Brasil é a gente também não aceitar a regra do jogo democrático. A eleição acabou, houve primeiro e houve segundo turno. Terceiro turno, terceiro turno das eleições, para qualquer cidadão brasileiro, não pode ocorrer a não ser que você queira uma ruptura democrática. Se, se quiser uma ruptura democrática, eu acredito que a sociedade brasileira não aceitará rupturas democráticas. E acho que nós amadurecemos suficiente para isso. Eu acredito que a manifestação, convoquem, convocar, quem convocar, convoque do jeito que quiser, ninguém controla quem convoca. Você entende? A manifestação, ela vai ter as características que tivessem os convocadores. Agora, ela em si não representa, ela não representa nem a legalidade, nem a legitimidade de pedidos que rompem a democracia. A senhora acha que os anos raízes estão acirrados na eleição e que o governo... Olha, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu acredito que é muito prudente o país perceber que ele precisa de estabilidade, ele precisa de amainar todas as situações de conflito, porque nós estamos enfrentando uma fase aprofundada da crise econômica. Ela começou em 2008, teve vários segmentos, até países como a China, hoje estão crescendo a taxas que não se viram nos últimos 25 anos. Então, hoje, nós precisamos de estabilidade e nós precisamos de ultrapassar, e o que eu quis dizer na minha manifestação é que nós iríamos ultrapassar, sim. É um período... O Brasil tem fundamentos sólidos. Não há nenhum motivo pelo qual o Brasil não supere e não faça rapidamente esse momento. Não acredito que os brasileiros são a favor do quanto pior melhor. Os que são a favor do quanto pior melhor não têm compromisso com o país. Por quê? Porque eu, na minha manifestação ontem pela televisão, o que eu queria deixar claro é que o Brasil não está vivendo hoje um momento como aquele do passado, em que ele quebrava. Ele está passando por um ajuste, é um ajuste momentâneo, que caminha em direção à retomada do crescimento econômico. Nós lutamos para manter emprego e renda e conseguimos. Nos últimos seis anos, nós seguramos. Enquanto eles desempregavam, nós mantivemos o emprego. Nós tivemos um crescimento do PIB acumulado de 19%, um pouco mais, enquanto havia uma queda em vários países do mundo. Agora, nós temos de modificar a forma de combate à crise. E é o que nós fizemos. Tem esses ajustes e correções, porque não é só ajuste, tem correção, porque todas as políticas sofrem correção sistematicamente. E eu acredito que nós teremos uma perspectiva muito clara daqui para trás, muito clara. Acho que o Brasil voltará a crescer, mas não é só que ele voltará a crescer em relação a um período anterior. Eu acho que nós iremos para um patamar muito melhor do que estamos hoje. Então, eu acho, minha querida, eu acho que até o final desse ano nós voltamos a ter um certo crescimento. É isso que nós esperamos. Nós vamos ter um esforço agora para ser compensado depois. Essa é a condição em qualquer hipótese. Quem prometer outra coisa não vai conseguir entregar, porque houve, no ano de 2014, uma deterioração muito maior do que se esperava, muito maior. Olha, eu pretendo encontrar, se eu for amanhã a São Paulo, eu possivelmente almoce com ele. Agora, porque eu talvez vá a São Paulo amanhã participar de uma feira. ou, então, ele virá aqui à Brasília. Nós ainda não combinamos. O presidente Lula é uma liderança que sempre é presença dele. Eu acho que contribui, porque ele tem noção de estabilidade e ele tem compromisso com a paz. Ele não é uma pessoa que gosta de botar fogo em circo. Presidente, a senhora vai propor um novo reajuste? Obrigado Legenda Adriana Zanotto